Música No município de Espumoso, no norte do estado, os extensionistas de campo de Materascar, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, realizam um trabalho de atendimento em 21 localidades do interior, chamado Comunidades Rurais em Ação. O trabalho é focado principalmente em famílias rurais carentes. Tem como principal objetivo garantir qualidade de vida e melhorar as condições socioeconômicas dos participantes. O nosso objetivo na inclusão social e produtiva é justamente as pessoas estarem conscientes dos direitos que elas têm e elas terem acesso a esses programas que lhes permitem, então, melhorar a sua qualidade de vida, aumentar, sim, a sua produtividade, ter uma criação um pouco melhor, enfim, se manter no meio rural, mas que isso seja bom para a família. O projeto iniciou em 2008, com a participação de apenas quatro comunidades rurais. Atualmente, principalmente devido à parceria entre Emater e Secretaria de Assistência Social, atinge 650 famílias. Destas, 157 são beneficiárias do programa Bolsa Família. Para nós é muito importante, esse já é um programa que já vem de administrações passadas e a gente está dando continuidade a esse trabalho. Vem de encontro aos nossos anseios e também integrar a nossa comunidade urbana com a rural. E eu acho que vem trazer grandes conhecimentos aqui na comunidade rural. Então, o nosso objetivo, juntamente com a Emater, que é a nossa parceira, é trazer, é dar força também dentro das nossas condições, para incentivar cada vez mais que esse trabalho se realize da melhor forma possível. Para realizar as atividades, duas equipes de funcionários das Secretarias Municipais e extensionistas de Emater se dirigem a duas comunidades todas as semanas, nas terças e quinta-feiras, da 1 da tarde à 5 da tarde. Trabalha-se com artesanato, trabalha-se com plantas bioativas, com qualidade dos alimentos, com o cultivo desses alimentos. Essas famílias, elas no ano passado cultivaram batata, elas receberam também mudas de cebola, cultivaram cebola. Já foi disponibilizado para essas famílias aves poedeiras, que inclusive a produtora colocou que vendia ovos, do excedente no caso da sua produção. Ela mesma relatou para nós que já vendeu repolho, que já vendeu beterraba, do excedente da produção da horta, porque muitas famílias das comunidades mais carentes foram contempladas também com horta, no sentido de incentivar a produção, porque o estar no meio rural, ele compreende também produzir alimentos para manter com qualidade. Esse ano nós trabalhamos como 21 comunidades no interior, são trabalhadas oficinas de patchwork, pintura em tecido, decopagem, pintura em caixinhas, lixeiras, trabalhamos também com reciclagem de latas. Tudo isso elas fazem com que elas tenham em casa esse material e possam também confeccionar e vender mais tarde, adquirindo uma renda para o seu próprio sustento da sua família. Você tem gostado de participar das oficinas aqui no dia a dia, com os seus colegas? Sim, sempre gostei. Sempre participo. Há quanto tempo você participa das oficinas? Olha, desde quando começou, né? Quando logo eu casei, coisa que eu comecei, até hoje. E você utiliza na sua vida as oficinas? Muito bom, muito bom a gente ter. Além do trabalho social, a preocupação com a inclusão produtiva das famílias é um dos focos da Emater Ascar. As famílias envolvidas no programa Comunidades Rorais em Ação, uma parceria emater com a Secretaria Municipal, Ante Asistência Social e Habitação, ele visa que as famílias tenham, primeiro assim, produtos de subsistência. Exemplo que nós tivemos aqui nessa comunidade, e todas as outras comunidades envolvidas, a horta, nós estamos vendo aqui a horta, o pomar, o horto de grangeiros, a fruticultura, a nossa produção de cebola, batata inglesa, enfim. Produzir produtos de subsistência que ele tenha dentro da sua propriedade, e além da produção também dentro da nossa atividade, dentro do nosso trabalho, é a questão assim do aproveitamento de alimentos. Então a nossa equipe, a equipe da Emater, ela tem se preocupado em dar tranquilidade e condições, junto com a Secretaria Municipal de Ascência Social, que essas famílias tenham esse produto, essa produção programada na sua propriedade, aquilo que a família necessita no consumo diário, que ela não tenha que buscar esse produto fora da propriedade, produtos limpos, sem a utilização de agrotóxicos. Desta maneira, os participantes do projeto conseguem retirar da horta da propriedade a maioria dos alimentos consumidos pela família. Com o projeto, o município de Espumoso foi pioneiro ao buscar verbas do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O Espumoso é um município pioneiro, porque é um dos poucos municípios que existe a equipe volante, que é um recurso do governo federal, que vem além do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral às Famílias, a gente recebe também o da equipe volante, que isso é mais subsídios, mais recursos para nós dar uma melhor qualidade de vida para essas famílias do meio rural. Atenção Integral às Famílias